Ai, mãe, por favor, é só um sacoreca, o que que custa? Dinheiro. Eu adoro ficar cortando meu barato. E vou cortar tua mesada pra deixar de ser otária. Que mesada, mãe, nem recebo mesada, tá maruco? Porque tu é otária. Ah, mãe, sinceramente, viu? Ah, sinceramente digo eu, Britney. Até minha conta de luz vão cortar daqui a pouco, porque eu não paguei a conta, aí vão cortar a luz. Mas a culpa é tua. Cara, de que que tá na toda morenga, toda borocochô no sinal, não tá se dedicando, aí, ó, o rendimento caiu. Ai, nossa, ontem eu fui tomar banho quando eu me vi no ano espelho. Uma bochechona cansada, sabe? Ai, me lembrou o Robson. Que Robson? O budoque da Alciro. Ai, credo. Bom dia, dona Graça. Bom dia. Que que houve? A senhora já foi uma mais simpaticona, hein? Tá aí tão pra baixo, algum problema? O problema tá aqui embaixo mesmo, sabia? Ô, Britney. Como é que? Me chama direito. Ah, vem cá, por favor. Tem algum problema com ela? Não sei, mas vou descobrir isso agora, peraí. Se liga só no meu truque aqui. Ó. Ai, Frávio! Ah, Britney, tá maluca? Poxa. Agora a gente vai ver se é grave ou se não é. Mãe, olha o Frávio, tá sem camisa. Poxa. Ô, Frávio. Ô, garoto. Coloca essa brusa. Ai, tu quer gripar, filho? Menino, o negócio é grave. Tu viu que o cara não veio nem aqui passar a monitora? Deu, hein? Peraí, peraí. Só um instante. Ai, que susto. O que é essa de passar a mão no Frávio, graça? Ah, chegou o boi detetive? É? Que carrega o chifre e boquinho de nota, rapa porra. Olha pra mim. O que que é? Presta atenção. Eu sou o teu namorado. Eu sou o teu macho. É. Você tá faltando respeito comigo. É, é falta mesmo, porque Deus não me deu bunda. Agora, peito tem de abundância. Ah, por quê, ô Moreira? Presta atenção, amor. No relacionamento, o respeito é o mínimo pra poder funcionar, hein? Mas ter o mínimo não funciona, então de que que me adianta, porra? Não fala assim comigo. Não me maltrata, tá? Porra. Ai, que eu me... Olha, o Moreira já... Eu não sei porque troquei moci pelo Moreira. É a mesma merda. Aliás, é tanta merda que esse homem fala que me deu vontade de comer um salgado daí. Ih. Ah, tá. Tudo bom? Deus te abençoe. É... Não, esperando o dinheiro. Que dinheiro? Pra pagar o salgado. Bota no fiado. Acabou, mãe? Não, querida. Era varofiado, não varoviado. Eu sei, mas vai que cola, hein? Aí eu dou de graça. Ai, mãe. Viu que eu me confundi? Dô de graça. É, cuidado. Cuidado com o treme-treme aí pra todo mundo ir pro xilindró. Ai, tá me errado. Aí vai lá e vai fazer o quê? A Baby Rose? Não, não, não. Aí eu quero ver quem é o dono do lar. Para. Para, Moreira. E não me livre a TVZ. Mãe, Moreira, eu tô deixando as minhas coisas aqui no meu armário. Ô, dona Graça, não vou poder vender fiado pra senhora, não. Até a senhora pagar a dívida do Moreira, que tá aqui pendurada, que só sobe, hein? A dívida dele só sobe. Porque a outra coisa que ele tem pendurada, mas é uma mulengão mole, ó. Que nada, nada acontece. Ah, porra. Olha aqui. A dívida é do Moreira, então a conta é do Morei... Rá. Rá. Então ele que pague. Ah, mas a conta tá no seu nome, dona Graça. Ai, chega, me dá uma vontade de rir. Porque você tá sabendo? Ele, ele, será que ele tá sabendo que o Moreira vai trabalhar no... Aqui, na região? Que ele arrumou um emprego de... Ele vai trabalhar de porteiro, tá bom? E aí eu vou pegar o dinheiro, vou fazer igual a pá pro Vittar. Como assim, dona Graça? Eu vou jogar bem na sua cara. Tananã. Tananã. Na sua cara. Tananã. Tava até estranho. Bem na sua cara.